o sol beleza toque na porta de casa eu peguei a carreta pra fazer uma limpeza nela porque o pessoal está cada vez mais exigente né cada vez pior cada vez pior estava limpinha mas pedir para limpar eu fui limpar comprei esses ledzinhos aqui ó deixa eu focar aí tá aí pra pôr no painel mas já testei já e não mudou a cor eles são brancos mas a cor ali continuou a mesma que eu vou ter que mandar meu painel né no caso essa parte aqui do como é que fala dos medidores aqui essa parte aqui do contagiário e também junto com o tacógrafo lá pra pessoal da charada vamos ver quanto é que eles fazem lá pra colocar a branca lia o painel a iluminação branca o ideal seria eu ir lá né porque lá eles colocam até isso aqui pra acender ó eu não tenho nenhum acendendo isso aqui ó nada nenhum acende isso aqui agora lá eles colocam tudo fica branquinho assim ó filé 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 mesmo coisa boa mesmo a treinar em são paulo né como é que eu vou pra lá aí outro dia eu peguei isso aqui ó para limpar deixa eu pegar a lanterna aqui porque está escuro aí então é limpei isso aí ó aí por isso que eu ia trocar que foi esse forro que a forração da cabine eu quero fazer de um jeito que eu quero fazer de um jeito que que ele fique limpo ó tudo limpo entendeu vou forrar isso aqui tudo esse mesmo é material aqui ó é vinílico né sei lá como é que chama isso aqui piso vinílico sei lá material aqui foto tá forrando aqui a o assoalho aqui da cabine eu quero forrar tudo isso aqui eu queria deixar um trem mais fácil de voltar né mas aí ó já ficou limpinho já ficou em vista do que tava tava cheio de bagunça aqui tô desorganizado muita coisa aqui que eu ia jogando agora deu uma melhorada né ainda quero dar dar um talento melhor e aí também deixa eu mostrar pra vocês ali o que eu fiz desmontei esse paralama aqui ó que ali dentro ali ó tava caindo soja e mais da conta muita soja mesmo e aí ficou podre lá dentro tava fedendo no carnice ele tem um pouco da sujeira que eu tirei certo cheio de bicho ele não vai dar pra ver deixa eu tentar dar o zoom pra ver se pega lá uma larva lá mas dá pra ver não ali ó cheio de larvas muito mal cheiro muito 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 forte mesmo e aí eu consegui consegui limpar né tirar a carnice dali tava parecendo realmente que tinha um bicho morto ali mas era só larva e soja podre agora vou lá tomar banho que eu acabei agorinha tô cansado e a gente se vê aí depois se encontrei no próximo vídeo aí valeu tudo bom bom bom